Música Mateo Bey, 7 de Março 2021 Estou aqui na Mateo Bay Com a rua André De Almeida E aí mano E aí rapaz E aí meu camarada O governo soltou a fase vermelha Em todo o estado E não mostrou nenhuma preocupação Com quem precisa Trabalhar Não mostrou nenhuma preocupação Com o comerciante Com o empresário Com o trabalhador Só mostrou preocupação Com a política Avenida Mateo Bay Amanhã a partir desse ponto Haverá uma carreata Em nome Dos guerreiros da vida Guerreiro trabalhador Guerreiro mãe de família Guerreiro adolescente Guerreiro empresário Guerreiro comerciante Guerreiro cidadão Que precisa pôr pão Em casa Indignação Em nome Do emprego Em nome Da vida Em nome Da sustentabilidade Não fique Não fique em casa Saia para trabalhar Use máscara Faça o que diz a lei Só não faça uma coisa Deixe De trabalhar Esses caras Que estão promovendo isso Já tem salário garantido Mas não Mateus Só Mateus e Regina Olha que absurdo Estamos atendendo Por WhatsApp E aqui Uma loja A meia Aperta E hoje é domingo As pessoas tem que se virar Mano Tem que ganhar dinheiro Praça Sintel de São Mateus Sapopemba Comércio Vamos agora Para barulher Para a Avenida Satélite Avenida Sapopemba Aqui é a Avenida Satélite Mais um polo Do comércio De São Mateus Santa Bárbara Matheu Matheubei Rageb Choff Sapopemba Ou Adutera Rio Claro Adélia Choff Sapopemba E aqui Praça Felisberto Fernandes Largo de São Mateus Pois é Meu amigo Vacina 50% Vacina 80% Cloroquina Paliativo Na realidade Nem vacina Nem cloroquina É tudo paliativo Preventivo Com certeza Mas estão fazendo Política Você que é Trabalhador Só aqui em São Paulo 7 milhões E 800 mil Pessoas Estão no transporte Público Mas querem que você Feche o comércio Feche a empresa Faça home office Faça home office Toma sua periferia Parte dos trabalhadores É do comércio Quem vai pagar Quem vai pagar Essas contas Quem vai pagar O salário Do trabalhador Então você Trabalhador Você comerciante Você empresário Aqui da região Região São Mateus Jardim Tietê Iguatemi Vila Bela Conquista Rodolfo Pirani Parque São Rafael Sapo Pemba E região Una-se a nós Essa luta Não é A favor do vírus É contra O desemprego Porque meu amigo Quer você Queira ou não A vacina É só redução De mortes Não é o fim Das mortes Cidadão Entenda de uma vez Por todas Se você não fizer A sua parte Ninguém faz Quer você Queira ou não O planeta Inteiro Está Na mesma Palada Não se engane Somos nós Que fazemos a diferença Meu nome Delfino Glorivaldo Delfino Assim como você Cidadão Comum E Cidadão Cidadão Salve Olha Cidadão Tchau, tchau.